Olha a Dona Larissa aí, pilotando a lancha no Mar do Caribe. Olha que legal. Aqui está o grupo. O grupo que está esperando a gente para poder seguir. A gente vai pilotar essa lancha por uma hora e meia e... depois a gente vai fazer o snort, não a barreira de corais. Aqui você pilota sozinho. Vira ali, vai atrás do grupo. Oi! Está gostando? Adorando. Então manda um alô para o Brasil aí. Alô? Lá não pode pilotar não. Não posso. Lá tem que ir na garupa. Ali é um pessoal, um casalzinho que chegou atrasado também. A marina de onde a gente saiu. A marina de onde a gente saiu. Ali é o fotógrafo. Que faz a foto do passeio. Acelera mais um pouquinho. Tem. Tem que ir aquela Mitroviculada aqui. Pode ir lá. Tchau, tchau... Obrigado.